Bom, pra quem não tá entendendo nada, basicamente eu estou indo viajar com a minha mala falante. Essa mala fala, olha aqui. Escuta. Olha, ela tem uma mão. Oi, tudo bom, mala? Você tá bem? Tá bem aí dentro? Bom, basicamente eu não tô indo viajar. É tudo uma zoeira. A verdade é que eu quero muito que a Aninha passe esses dias que o João tá viajando aqui em casa. Então, eu tô fazendo de tudo pra despistar a minha tia, que não deixou ela ficar aqui, pra ela ficar aqui. Você agradece, porque fui eu que fiz esse plano. Ah, eu que falei do plano da mala. Não, mas eu fiz um outro plano melhor. Qual que era o seu plano? A gente agradar ela. Você acha que a gente agradar ela ia dar certo? Sim, um dia eu agradei ela e deu certo. Ah, é? Olha aqui. Ela coube certinho na mala. Agora eu só não sei se eu vou conseguir arrastar você. É, deixa eu. Vai, beleza. E, bom, Ana, você não pode fazer barulho, entendeu? Você tá entendendo que você não pode fazer barulho? Não pode tossir, não pode fazer barulho, não pode fazer nada. Ó, fechei aqui, hein? Tá respirando? Tô. Tá viva? Tô. Então, beleza. Se eu estiver morrendo, você me avisa. Mano, eu vou levar ela dentro da mala. Eu vou falar que o João me ligou. E que eu tô tendo que sair de viagem agora. Ô, tia. Oi. Você não sabe o que aconteceu, tia. O quê? Nossa, você não sabe. O João acabou de me ligar. E eu vou ter que viajar. Você acredita? Eu vou ter que viajar? Mas cadê a Ana? A Ana tá ali no quarto, mas ela já já vem. Não, não, não. Ela tá ali no quarto. Ela já já vem. Ela falou que ela tava com dor de barriga, tadinha. Você acredita? Dor de barriga. Ela passou mal hoje, né? Ela passou mal? Sim. Dor de barriga? Umitou. Meu Deus do céu. Ah, tá. Só não. Espero que não me imite na mão. Então, a Ana tá lá. Você quer dar uma saidinha comigo? Sei lá. Porque eu tô tendo que ir pro aeroporto. Eu acho que talvez seria... Nossa, mas é nada? Do nada. Você acredita, menina? Do nada. O João me ligou, falou assim, amor. Mas você vai desse jeito, Bia? Desse jeito. Nossa, é desse jeito. Desse jeito. Eu tô muito feia? Não. Não, filha. Você é linda. É, tá muito... Nossa. Não, não. É pesado? É, tá pesado essa mala, né? Nossa, tá com um motão rápido. Não, ela já tava arrumada. A mala já tava arrumada, sabe? E daí, agora eu preciso ir. E assim, eu até ia falar pra você ficar cuidando do apartamento, só que aqui no apartamento tá acontecendo umas coisas estranhas, sabe? Tipo, tá tendo muita barata, cheiro de esgoto, tipo, sabe? O cocô que faz, tá voltando. Então, eu não quero que você fique aqui no apartamento, porque daí não vai ser muito legal, né? Eu ia falar pra você ficar aqui com a Ana, tal, pra vocês ficarem felizes, sabe? Sentir mais próximo da gente, quando a gente estiver viajando. Mas não vai dar, então eu acho melhor... Depois você vem buscar a Ana. Deixa a Ana aqui. Depois você vem. Tia, eu acho melhor você não ir aí. Tia, a Ana, ela tava no banheiro. É, não, ela tá no banheiro. Ela tá... Ela falou que ela tá com muita, muita... Eu só não vou abrir porque você tá gravando, senão... Né, Ana? Sim, é sim. É, ela falou, você viu o que ela falou? É sim. Ela falou, Ana, tá com dor de barriga? Tô sim. Você viu? Ela falou, tô sim. Ela disse que tá. Dor de barriga. Não, 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 não abre, não. Essa mala aqui, essa mala aqui, não, não dá pra você abrir. Não, essa mala... Tia, o que você quer abrir com essa mala? Não, a mala não abre. Eu quero ver, eu quero ver a tua roupa. Não, não... Por que você quer ver minha roupa? Não, não vê... Não, minha roupa não, minha roupa não. Por que você quer ver minha roupa, cara? Você tá ficando doida? Não. Não, você vai tentar abrir, você não vai conseguir. Essa mala aqui, ela... Ó, eu até... Não! Tia... Ai, tia... Tia... Deu errado. Eu te falei. Eu te falei. É, tia... É... Trolagem! Era uma brincadeira. Era uma brincadeira. Era tudo brincadeira. Óbvio que eu não ia fazer isso de verdade, né? Você ia. Não. Eu te conheci. Era uma trollagem, não era, meu amor. Era tudo uma brincadeira. Não passa de uma piada, né? Não passa de uma piada. Vocês acham que você é bobo. Eu tenho 41 alunos na escola, vocês acham que eu... É, me tranca aí. Me tranca aí, é melhor. Sai. Sai. Vamos embora. Não, tia. Não, tia. Não, tia. Me tranca rápido. É. Não vai estar dando pra ela ir embora. Ela vai ficar. Ela vai ficar. Eu não sei. Ela vai ficar. Ai, Bia. Ela vai ficar, tia. Por favor. Ó. Ela vai ficar asfixiada ali dentro. É verdade, Ana. Não morre. Pelo amor de Deus. Só tá o pezinho. Não. 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 Pode sair. Não. Tia, por favor. Nossa, eu fico abismada, né? Ficar com a mamãe o quê? Hein? Mas é que comigo ela quer, entendeu? Ela tá precisando desse tempo, assim. Ela tá precisando desse tempo, sabe? Pra ficar comigo. Ela sempre quis ficar com você. Mas ela tá precisando desse tempo de ficar comigo. Da gente fazer coisas de garotas, né? Verdade. Sabe por que eu tenho esses negócios aqui? Ó. Dos nervos que vocês fazem eu passar. Ai, é? É. Mas eu também, ó. Eu também, ó. Eu passo muito nervo, mas eu não tenho ainda. É. Quando você fica na minha idade, você vai cuidar disso. Então, vocês têm que parar. Vocês são muito arteiros, gente. Não. Imagina que arteira. Eu posso falar uma coisa pra você? O povo deve pensar, gente, essa menina aí faz o que quer. O quê? É. Faz o que quer. Não, faz não. Tá. Então é isso, tia. Acho que você vai precisar ir embora. Não. Me perdoa. Eu tô indo viajar com essa mala aqui, cheia de roupa. E é isso. Eu não sei da onde que você tá vendo que tem uma criança aqui. Da onde que você tá vendo? Eu tô achando que você tá ficando doida, neurótica. Você tá vendo coisa. Não tem criança aqui. Não tem Ana aqui. Eu consegui uma mala com roupa. É isso. Você tá ficando doida. Não. Ai, gente. Você tá ficando doida. É isso. Eu tô indo viajar, tá? Porque o João, ele vai me buscar. E é isso. O João está longe. É, mas ele tá indo me buscar. Ele tá indo me buscar. O João já tá quase chegando em Curitiba. Se duvidar. Então, é. Mas eu também já tô indo. Não, não, não. Não vai viajar, não. Eu vou viajar pra Curitiba. Não. Que Ana Luísa, tia. Meu Deus. Você tá vendo coisa. Eu já falei pra você. Ana. Sabe, você tinha que tomar um remédio de visão. Porque você tá vendo coisa. Tá vendo. Sabe? Tá olhando assim. Tá imaginando coisa. Tá vendo coisa que não existe. É. Não tem Ana Luísa nenhuma aqui. Eu tô vendo um negócio aqui do teu lado. O quê? Aí, ó. Até virou junto com você. O quê? É. O quê? Eu tô vendo. Meus olhos estão bem abertos. O quê? Que negócio que tá atendendo? É. Fica mentindo. Para. O que que é? Ana Luísa. Certo. Bora. Ah, tia, por favor. Deixa ela ficar. Por favor. Ah. O que foi? O que que você tá olhando? Ai, gente. São seis duas. Você deu uma olhada pra ali que eu fiquei com medo. Você viu o quê? Um vulto? Porque você vê essas coisas, né? Tá ficando doida, tia. Para de ver essa voz e te falar essas coisas. Aqui. Ela falou que tá bem. Tia. Vai. Sai daí. Sai. Antes que sua mãe brigue comigo. Vem cá. Vai falar. Olha, tia, eu vou falar. Eu vou colocar agora a verdade na mesa. A verdade na mesa. Ah. Se você não deixar a Ana ficar aqui, eu vou roubar ela. Como assim? Então é isso. Eu vou roubar ela. Eu vou roubar. Eu vou chegar. E eu vou roubar ela. Então é melhor você... Então é melhor você deixar por bem. Porque senão você vai ter que deixar por mal. Não é verdade, Ana? Sim. Não. Não, não entra de novo, não. Não, não, não. Não entra de novo, não. Não é verdade, Ana? Sim. Vai ter que deixar por bem, senão por mal vai ser mais difícil. Sim. Se não fosse cômico, seria engraçado. Gente, você... Não, olha aqui. Gente, é o seguinte. Você acha que é certo? Sim. Elas fazem o que elas estão fazendo? Sim. Assim, eu acho que... Tô quer falar. Tô quer dizer. Não sei. Não sei dizer. Eu acho que é certo essa. A gente só vai ficar juntas. Gente, eu acho que... Coisa de meninas. Eu também sou menina. Uma menina... Mas você não precisa estar aqui, porque você é mais velha, tia. É, só as mais novas. É, a gente é criança. Olha, eu sou do tamanho da Ana, mais baixa ainda. Não pisa no sofá. Já falei pra parar de pisar no sofá, né? Senão você vai embora pra sua casa. Tá bom. Tá bom? Ela falou, tá bom! Ah! 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 Ué, Tia Andréia! Ué, Tia Andréia! Ué, Tia Andréia! Ué, Tia Andréia! Aê! Então a gente vai ter... Qual a condição? Aham. Ah não, se for pra você ficar aqui, Tia, aí não vai ter graça, cara! Não, não, não. Não quero ficar com vocês, não. Quero ficar com... Quero ficar com outra pessoa. O quê? Ai, não, ai, não. Eu peguei aquele cara feio. Não, Ana, não. Quê? Que cara feio. Não, Ana Luísa. Pra Ana Luísa tudo é feio, tá? Verdade. O cara, ele é calvo. Tem a calviça até aqui. Não, ele não é calvo. Não, imagina, é careca. Ai, tia, depois eu vou ficar sabendo disso, tá? Vou ficar sabendo disso. Porque se você estiver se encontrando com alguém eu vou ficar sabendo, beleza? Olha, ela saiu. É, eu saí mesmo. Você acha que eu tô muito quieta assim? Eu tô saindo.